Olá, meus queridos alunos do Instituto Educacional Veracruz, um abraço para vocês, professor Valdeiro de Júnior, mais uma aula aqui, chegando para mais uma aula, mais um momento em que nós vamos estudar hoje sobre a política moderna, a concepção política do Maquiavel, Nicolau Maquiavel, que vai ser uma figura muito importante, muito emblemática para nós nesse momento. Gostaria que você focasse, que você tivesse atenção em tudo aquilo que nós vamos dizer, lembrando que essa aula vai ser destinada para os nossos alunos do oitavo ano do Veracruz, aqui, unidade de patos, ok? Pois bem, quando nós falamos de modernidade, há uma série de pensamentos, há uma série de pensadores também, de filósofos, que vão surgir com importância e uma relevância muito significativa nesse período. No sétimo ano, nós estudamos, por exemplo, René Descartes, Francis Bacon e por aí vai, que vão trabalhar com a chamada epistemologia ou teoria do conhecimento. Porém, nós vamos ter também aqueles filósofos que, durante a modernidade, vão falar da própria filosofia política. E um cara que, assim, tem um destaque, uma importância muito grande nesse período é o próprio Nicolau Maquiavel. Quando nós falamos, então, de Maquiavel, nós precisamos, então, entender quem era Maquiavel e onde ele vivia, e em que contexto ele vivia, porque isso vai influenciar diretamente na sua forma de pensar. Então, Maquiavel, ele vai ter uma experiência política e administrativa. Maquiavel vai viver entre 1469 a 1523, especificamente nesse período onde nós vemos aí o surgimento do chamado movimento renascentista. Lembrando que aquele movimento no qual ele traz uma grande produção literária, uma grande produção artística, uma grande produção filosófica, que a ideia seria justamente trazer de volta as ideias da Antiguidade Clássica, levando em consideração tudo aquilo em que os gregos e romanos deixaram de herança para a humanidade. Uma vez que, segundo a visão dos renascentistas, os mil anos, digamos assim, a Idade das Trevas, como é chamada a Idade Média, ou noite dos mil anos, ela nada mais nada menos seria do que um reflexo dessa realidade na qual nós, na qual eles vivenciavam. E o pensamento renascentista traz essa ideia de que a necessidade de se enxergar o mundo por um outro aspecto, um outro prisma, de um outro ponto de vista. E o Maquiavel, como cientista político, vai defender isso também, que dentro de tantas concepções e maneiras de se enxergar politicamente a sociedade, é necessário ter uma interpretação ou entendimento político diferente do entendimento até então existente. Por isso que o Maquiavel vai ter uma influência especificamente na República de Florença, de onde o Maquiavel é, a sua origem, a sua cidade natal, vai exercer uma série de funções bastante importantes, dentre elas a função de segundo chanceler durante a República do governante Soderini. Isso nós vamos aprofundar um pouco mais lá na frente. Mas antes de nós entendermos o pensamento de Maquiavel, vale lembrar e fazer alusão à sua principal obra, a obra mais famosa, mais conhecida, justamente porque faz especificamente um tratado voltado à política. O Príncipe, o mais famoso manual de poder de todos os tempos. Essa obra, O Príncipe, ela é um clássico da literatura na filosofia, ela é um clássico na literatura da política, ela é um clássico no que diz respeito a tudo aquilo que nós imaginamos dentro do pensamento moderno político. Então, a redação do Príncipe, que ela vai acontecer ali por volta de 1513. Mas, ainda antes de adentrarmos mais profundamente no que a obra O Príncipe traz de informações para nós, vamos pensar a Grécia, ou pelo menos a filosofia política dentro do aspecto grego, vamos pensar, vamos relembrar como era a política, o pensamento político antes de chegarmos a Maquiavel e quais influências ou questionamentos ou discórdias que o pensamento de Maquiavel vai trazer em relação aos pensamentos anteriores. Então, nós temos aqui a filosofia clássica grega, que tinham três pontos bastante importantes dentro dela. Primeiro, o homem cidadão, como uma referência do pensamento filosófico. Vale-se levar em consideração a figura socrática. Sócrates traz a chamada filosofia antropológica, ou seja, a filosofia voltada para o homem, para o comportamento do homem, para como o homem deveria viver e agir. E esse pensamento, ele enraiza-se justamente partindo da ideia de que o homem é aquele que faz a política acontecer. O homem é um ser político, como diria Aristóteles, também filósofo grego, o homem é um animal político, um animal cívico. Isso significa dizer que o homem cidadão é aquele que está diretamente ligado com a política, aquele que olha para si como sendo uma figura protagonista na atividade política. Vale-se lembrar que os gregos tinham uma expressão muito forte para aqueles que não se envolviam na política. Eram chamados de idiotés, ou seja, os idiotas, aqueles que não se importavam com a política. Conseguimos modificar isso ao longo do tempo. Hoje, idiotas são aqueles que, segundo boa parte, idiotas são aqueles que se envolvem na besterol, na política, na politicagem. Coisa que é bem diferente à política socrática que ele defende, que o cidadão participe, de uma politicagem como nós costumamos ver nos dias de hoje. O segundo ponto importante é o profundo entrelaçamento, entrelaçamento, melhor dizendo, da ética com a política. Segundo o pensamento grego clássico, não tem como você tirar a ética, a visão ética de um pensamento político. Política e ética são duas coisas que estavam sempre juntas. Então, essa ideia de que um camarada que não tinha padrões ou não seguia os padrões éticos da época queria ir para a vida pública, jamais, em hipótese alguma. Justamente porque era segundo esse padrão ético que era necessário com que o político, a figura política, ela caminhasse, ela andasse. E o terceiro ponto muito importante é a concepção da política como atividade voltada para o bem comum. Os gregos defendiam essa bandeira de que era necessário que toda ação política, ela tivesse como objetivo o bem comum, o bem de todos, o crescimento e progresso de todos em sua vida. Que a vida, ela pudesse ser uma vida na qual estivesse em completa harmonia, dentro do ponto de vista político. Agora, lógico, aqui vale ressaltar uma coisa. A política, a democracia grega, ela era uma democracia muito diferente da democracia de hoje. Por exemplo, mulheres não tinham participação política em Atenas. As mulheres não tinham, os estrangeiros não tinham e os escravos também não tinham. Então, veja aí que a sociedade grega tinha essa visão, esse detalhe escravista também, essa prática escravocrata. Então, nem todos eram cidadãos. Era necessário ter algumas características, ser um homem livre, ser um homem ali que tivesse, de certa maneira, aptidão para trabalhar dentro disso. Platão fala muito daqueles que têm habilidade para aquilo. Aristóteles chega a dizer que alguns nascem até por predisposição genética, atividade servil, braçal, enquanto outros que devem ir para a política e esses devem também, inclusive, desfrutar e gozar de vários momentos nos quais eles possam repousar, descansar, porque isso faz parte daquela pessoa que é política e da pessoa que é feliz. Aí nós temos o Protágoras, que é uma estátua do Protágoras, perdão, do Pitágoras. O Pitágoras que vai ser um importante filósofo pré-socrático, aquele que vai trabalhar justamente a ideia de que tudo são números. E o Pitágoras, ele acaba sendo figura importante na filosofia justamente porque ele entende que o conhecimento pleno e total das coisas não pertence aos seres humanos, mas aos próprios deuses. É o Pitágoras quem cria a palavra filosofia, que seria amor à sabedoria. A reflexão política agora dentro da visão medieval, a ela ganha um aspecto religioso. A política contida nas explicações teológicas da filosofia cristã vai levar em consideração que já ali por volta do ano 300, 338 e em diante, você tem uma aproximação muito grande da igreja, da igreja apostólica com o pensamento romano. Uma vez que durante centenas de anos, desde a sua origem até aí por volta do ano 300, a igreja vai ser severamente perseguida pelo Império Romano. Os cristãos vão ser severamente massacrados. Vale lembrar episódios como, por exemplo, a inauguração do Coliseu Romano, que só ali foram mortos mais de 5 mil pessoas. É uma coisa extremamente monstruosa. E isso é um detalhe importante que a gente precisa levar em consideração, porque quando a igreja apostólica, ela se aproxima, ela aventa a possibilidade de dialogar com o Império Romano, a igreja passa, depois de um certo tempo, a ter domínio não só do poder religioso, mas também do poder que a gente chama religioso eclesiástico, mas também do poder ali político. Isso faz com que a igreja, ela se torne muito poderosa, ao ponto de que, a partir ali da queda de Roma ocidental, ali o Império Romano ocidental, que tem como capital Roma, por volta aí do ano 443, 463, por aí, nós vamos ter justamente a queda de Roma ocidental. Essa queda desse Império vai significar justamente o início do que a gente chama de Idade Média. E durante a Idade Média, que vai se estender até por volta de 1443, aí nós vamos ter, então, praticamente mil anos de governo, aonde a política e a religião, elas estavam juntas. Aonde a igreja católica, apostólica, romana, tinha não só o poder religioso, eclesiástico, teológico, como também o poder político. Isso deu margem para uma série de coisas bastante questionáveis durante esse período da Idade Média. Mas a política, ela sempre foi trabalhada dentro de um viés religioso, ideológico. Sempre o clero, que seria justamente a todos aqueles que faziam parte da igreja, eles estavam por dentro. Os bispos tinham funções nas quais eles julgavam casos nas próprias cidades nas quais eles eram bispos. Vale lembrar um bispo muito famoso, que é o Agostinho de Ipona, que vai ser bispo na cidade de Ipona. Nós tínhamos Ambrósio em Milão. Então, as representações dessas figuras religiosas também traziam consigo o peso de figuras também ali políticas. E toda essa filosofia medieval, ela vai acabar sendo influenciada, dentro do ponto de vista político, na chamada filosofia teológica. Ok? Pois bem, meus queridos, então a nossa primeira aula tinha como objetivo nós abordarmos inicialmente um pouco da concepção política, pré-visão de Maquiavel, que seria então a filosofia clássica e a filosofia medieval. A partir da nossa próxima aula, então, nós daremos seguimento a Maquiavel e a sua concepção política moderna, a partir da análise da obra O Príncipe. Ok? Revejam essa aula quantas vezes vocês precisarem, para que vocês possam tirar todas as dúvidas. Tá bom? Um forte abraço e até a próxima.